Olá pra todos! Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês essa linda paisagem descendo a a serra aqui olha que lindo essa aqui é a serra da tromba ela tem a base de uns 6 quilômetros de só de serra olha que coisa linda, vou mostrar pra vocês sempre nos meus vídeos aqui vai sair essa serra porque indo pra Piatã dá pra ver ela indo pra Abaira dá pra ver quando eu tô lá em Catulés dá pra ver ela também de ouro verde ela é vista aqui de vários lugares e vários povoados é muito lindo né olha que coisa mais linda ali embaixo é um povoado de ouro verde vou puxar o zoom aqui pra pra vocês verem o povoado de ouro verde já fica embaixo, tá vendo? olha lá o povoado de ouro verde aqui é um pedacinho da chapada diamantina um lugar maravilhoso maravilhoso o nome dela é serra da tromba porque ela tem uma tromba igual de elefante o tempo tá nublado aqui hoje e tá toda com nevoeiro em cima vou puxar o zoom de novo aqui pra vocês verem em cima dela em cima dela tem uma nascente de água e é um gerais um gerais muito grande é beleza da chapada diamantina quem gostou aí curte se inscreva no canal e deixa um joinha Deus abençoe a todos eu deixo